Eu fico muito alegre de encontrar tantos amigos e amigas aqui, mas também fico triste porque eu tenho certeza que vocês só estão aqui por vários motivos, porque são meus amigos, minhas amigas, porque querem conhecer o Fred Costa, que está chegando, que está trazendo muitos benefícios, mas principalmente porque vocês estão desesperados com as administrações que têm tido em coração de Deus, que deixam vocês sem ver as coisas mínimas para poderem serem atendidos. Deus, eu fico querendo ver como é que eu posso trabalhar um pouco mais para o coração de Jesus. Fico vendo aqui, por exemplo, que o conselho tutelar está precisando de um veículo, porque é o que tem aí, fui eu que arrumei há seis anos atrás, e no Moraes, e no Moraes, e no Centro Central, voltaram aqui, fizeram estar andando no conselho tutelar, que tanto o que o seu serviço faz. Queria dizer para o pessoal que tem necessidades especiais, que essa é uma luta de muitos anos nossa, quando eu fui prefeito de coração de Jesus, vocês me deram essa honra de ser prefeito de coração de Jesus, votando comigo, em 1992, eu tomei posse em 93, eu virei presidente da AMANCE. E aí, prefeito Norberto, lá eu encontrei um jovem auxiliar de contabilidade, que estava lá em Montes Claros. E ele, humildemente, funcionário da AMANCE, ele humildemente me perguntou, falou, doutor lá, Santiago, será que o senhor, através da AMANCE, não poderia ajudar os deficientes, os portadores de necessidades especiais de Montes Claros? Eu falei, não, não posso ajudar. Por que o senhor não pode ajudar? Eu falei, porque eu não confio na diretoria da Associação de Deficientes de Montes Claros. Vai lá, eles querem ajuda? Então, fala para eles botarem você, presidente, porque aí eu vou junto com você, a gente transformar isso aí. E aí, você sabe o que o povo fez? Me botou para trabalhar, porque botou o Valcir da DEMOC, presidente da Associação. E aí, o que eu fiz, Valcir? Só tem um género de fazer as mudanças. É através da população. E aí, nós, então, fizemos o seguinte, Valcir, você vai ser vereador. Se os deficientes querem ajuda, eles vão ter um vereador lá na Câmara Municipal de Montes Claros. Uma coisa dificílima. Um rapaz humilde, pobrezinho, lá de Claros Poçóis. E não é que nós fomos pedindo um votinho daqui, pedindo um votinho dali. Não é que Valcir já tem quatro mandatos de vereador. Conseguiu um transporte especial. Já conseguiu mais de três mil cadeiras de roda. Já conseguiu inúmeros benefícios. E enfrentou. Enfrentou a prepotência de prefeitos que não queriam nada de bom para os deficientes. Junto com o Ministério Público, junto com a empresa. E muitas vezes, os prefeitos tiveram que baixar a cabeça e rastrar no chão e atender os deficientes. Aqui, infelizmente, pelo que eu estou vendo, parece que a situação está na mesma. Então, eu acho que tinha que unir os votadores de deficiências, de necessidades especiais. Escolher um, apenas um, e falar, fulano, você vai ser nosso representante. Você vai ser nosso vereador. E você vai apoiar um prefeito ou uma prefeita que goste de gente. E que não seja nossa turma, que está aí a grande tempo na prefeitura. Talvez seja uma saída. Eu e o Fred, nós vamos poder ajudar. Em 2021, você sabe que, pela legislação, é proibido repasse para associações em ano que tem eleições, principalmente municipais ou estaduais. Então, nós precisamos de alguém que tenha voz, como, por exemplo, o vereador Tércio está dando voz. É o segundo mandato do vereador Tércio. E, na cidade, parece que a prefeitura não faz nada errado, porque os vereadores, vereadores, só estão lá juntos, adulando o poderoso da prefeitura que não tem atendido a população. Eu me lembro muito, Julcão, de Vital Fonseca, que foi o vereador lá de Nova Esperança. E Vital, um dia, numa reunião, que ele estava presente aqui, ele falou de alguns tipos de vereadores. Albertinho. Albertinho estava lá nessa reunião, o grande vereador na época. E Vital falou de alguns tipos de vereadores. Tem aquele vereador que vereia. O que é verear? Fiscalizar. Legislar. Aqui, eu conheço um que vereia, que fiscaliza, que denuncia, que não deixa o dinheiro público, empurrá-lo da corrupção, e quando vai, denuncia. E, às vezes, tem gente que até sai condenada. E ele falou que tem outro tipo de vereador. Que ele falou, perguntativamente, que era um viriador. É o que gruda na viria do prefeito, e no larga de rio. A verdade é para a minha mulher. A verdade é para a minha filha. A verdade não é para o povo. Isso tem que acabar. Está mudando. O Brasil, o peso, botou na presidência da República um sujeito que não tinha voto, que não tinha dinheiro, que não tinha esquema, nem partido ele tinha. Está lá. O pai do Brasil é que decidiu. E agora ele queria acabar com o IPVA. Não deixaram. Ele pegou e baixou o IPVA de 100 e tantos reais, parzinho. Não deixaram. Tem uma turma aí que quer que vocês, a Marina Silva, não, senador Andorce, que quer que vocês paguem IPVA. Está bom. Tem muita gente ganhando dinheiro com o IPVA. Eu queria dizer para vocês que há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa que tinha sido o vereador mais votado de coração de Jesus. E ele era contra mim. Eu falei, gente, esse cara é gente boa. Eu não posso deixar a gente boa. Está longe de mim. e fui conversando conversando com uma pessoa que...